A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Rosa É isto Chama-se Lineta Oliveira Dizem que o noivo a deixou no dia do casamento E desde então Todas as noites Durante toda a noite Ela fica aí sentada A espera que um dia eu reapareça Como você viu, Sr. Lunga Chama-se Pé de Cabra No meu país, Sr. Lunga No meu país, Sr. Lunga Os huracanes costumam dizer Que quando uma pessoa morre antes do tempo Deixando problemas graves para o resolver Deus concede Uma segunda oportunidade Para o fazer Muito bem Dica A CIDADE NO BRASIL Erest